E aí galera que assistiu meu canal, tô de volta. Pra quem não me conhece, eu me chamo Diego Pereira e hoje estamos aqui pra gravar mais um vídeo de unboxing, que vai ser o unboxing do filtro de linha iClamper Energia 8 e o iClamper Energia 5. Então, bora lá! E aí galera, bora lá pra mais um unboxing. Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já clica no gostei, que fortalece demais. E hoje a gente tá aqui com esse unboxing. Eu comprei ambos filtros de linha, os dois, né, na Amazon. Aí tá aqui, ó, iClamper Energia 8 transparente e o iClamper Energia 5, que é o padrãozinho. No iClamper Energia 8, que é o transparente, eu paguei o valor de R$ 94,90, pra vocês terem uma ideia. E o iClamper Energia 5, R$ 49,90, que eu achei até um valor interessante, tá? O iClamper 8, como disse, tem 8 tomadas e o iClamper 5 tem 5 tomadas. Então, bora lá pra gente abrir essa caixa. Vem bem embaladinha aqui. Vamos lá, vê. E galera, é importante ressaltar que eu não entendo nada de parte elétrica. Eu comprei esse produto porque eu vi uma galera recomendando, né, pra você que quer ligar o seu PC. Diz que é um produto recomendado ali, né, que protege bem. Lembrando que realmente esse é um filtro de linha de qualidade e eu vi que era um dos mais recomendados aí, que a galera estava utilizando. Ó, como vocês podem ver, veio os dois filtros de linhas aqui. Veio o iClamper 5, que é esse pretinho. Ó, e aqui o iClamper Energia 8, que é grandão, hein? Nossa, que é o transparente. Vou jogar essa caixinha pra lá. E eu vou começar aqui pelo iClamper Energia 8. Olha que legal. A embalagem bem grandona, né? Bem grande. Bem grande. Esse tem 8 tomadas. Como vocês podem ver, tem um espaçamento legal aqui entre as tomadas. Aqui tem um botão que liga e desliga, mas eu vou mostrar mais a fundo a gente abrindo ele aqui. Bem bonitão mesmo, hein? Ó, deixa eu ver. Evite queimas, né? De aparelhos eletrônicos que são essenciais para o seu dia a dia. Aí, ó, DPS+, filtro de linha. Compatível com o iClamper Cabo, compatível com o iClamper Teo, chave de micro disjuntor, capacidade de dreno, alta tensão de ruídos, mais espaço entre as tomadas, dispositivo bivolt, pra quem tem dúvida, 110-220 e material de plástico anti-chamas. Esse material, dizem que ele, é... não dizer que não pega fogo, né? Pra ser mais direto. Tá pegando fogo, bicho! E, 3 anos de garantia pela iClamper. Maravilha! Desenvolvido por especialistas em DPS. Lembrando que a iClamper é uma empresa brasileira. Bem bacana, realmente. E vamos ver se aqui tem alguma informação também. Vai iClamper 5, também é bem bacaninha. Pra você que não precisa, né? De tantas tomadas. Tá aqui também, 3 anos de garantia. Também, bivolt. Espaço entre as tomadas. Protege contra surtos, né? 12 miliamperes. É isso. E chave, micro disjuntor, limita a troca de fusível, potência, material anti-chamas também. É, basicamente, esse daqui é o de 5 tomadas, esse aqui é o de 8 tomadas. Esse é mais bonitinho, transparente. Os dois, eu vi que tem a mesma proteção. Não entendo, né? De parte técnica. Se você entende, comenta aí pra ajudar a galera. Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro pelo iClamper 5, né? Que ele é mais fácil de abrir. Ele tem esse material aqui, que é só esse plástico. Lembrando que isso aqui é bom pra você que quer proteger geladeira, micro-ondas, computador, videogame. É muito bom você ter isso aqui. Ainda mais na época de chuva. Olha só. Esse aqui é bem levinho, mas é bem bacana. Dá pra ver que tem uma boa qualidade. Aqui, ó. Aqui o botão. Ligue e desliga. A partir de baixo aqui, ele tem aquele suporte que você pôs um prego na parede. E deixar ele penduradinho, assim, caso você queira deixar ele, assim, mais legal. Se você não quer deixar aqueles fios jogados, né? E aqui a gente pode ver que o fio dele é grosso. Dá pra ver que é de boa qualidade. Não é uma extensão realmente. Isso aqui é um filtro de linha, tá? Que tem algumas extensões, né? Que são vendidas como filtro de linha. E, né, não protege nada no final. É apenas uma extensão com bastante tomadas. Olha aqui. Tem um tamanho legal. Gostei. Lembrando que vai ter link na descrição. Caso você queira comprar ambos filtros de linha, né? Tanto o 5 quanto o 8. Agora a gente vai aqui no Energia 8. E aqui tem um negócio que eu não tinha visto, ó. Vencedor do prêmio de potência de inovação. Ué! Tem até um prêmio aqui no negócio. Nem sabia dessa. Aqui tem algumas informações sobre instalação, galera. Não vou entrar muito em detalhes. Instruções de instalação. Tomada padrão nacional já. Bem bacana. Vamos lá. Vamos abrir. Esse daqui eu vi que ele é um pouco mais chatinho de abrir. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Consegui abrir aqui. Vamos lá. Esse aqui o bicho telão é grande, hein? Esse aqui... Eu acho ele muito bonito, galera. Pra você que quer montar um setup, né? Daquele jeito, com qualidade. Esse é o bicho. Olha. Caraca, bem legal. Muito diferente, né? Transparente. Aqui os ledzinhos devem ficar bem aparentes aqui, né? Da proteção ativa que ele mostra. Bem bacana. Ele mostra quando tá com a proteção ativa, pelo que eu entendi. Climper Energia 8. Aqui. Bem bonito. Dá pra ver a placa aqui dentro. Bem interessante. E atrás também, ele tem aqui a parte de você colocar parafusos, né? Caso queira deixar ele assim em pé, né? Bem legal mesmo. E o cabelo é mais grosso, né? É mais grosso? Eu acho que não, não é não. Parece que não, galera. Olhando assim, é porque ele é branco. Mas, pelo que eu vi aqui, eu vou comparar os dois. É aqui na câmera. Parece que é porque é branco, eu acredito. Mas, olha. Esse aqui é maior, né? É. É maior. É um pouquinho maior. Mas, olha. Vocês podem ver. Vou comparar aqui. Ó. É a mesma largura aqui, ó. É a mesma largura. Não sei se dá pra vocês conseguirem ver aí. Mas é a mesma largura, tá? Não tem diferença, não. Então, em relação a tamanho, vamos ver. Aproveitar que tá aqui na mão. Vamos ver se dá a diferença. É realmente o cabo do branco aqui é um pouco maior. Eu não vi se tinha metragem ali. Mas é coisa... Mas é coisa... Pouca de diferença, ó. Pouca de diferença isso aqui, ó. Mas os dois me parecem bem legal. Esse transparente é um pouco pesado. Engraçado. Esse aqui é um pouco mais leve. Mas também acredito que sirva, né? Pra ligar ali o computador. Cinco tomadas. Tem um espaçamento também legal. E aí, galera? O que vocês acharam? Lembrando, link na descrição. Caso queira comprar. Além de você comprar um produto de qualidade, ainda fortalece o canal. Então, galera. Esse é um vídeo unboxing. Lembrando, igual eu disse. Eu não entendo nada sobre parte elétrica. Algo assim. Se você entende, comenta aí. Pra ajudar a gente. E, igual eu disse, comprei. Porque é um produto bem recomendado no mercado. E a marca Klemper aí tem crescido bastante. E dizem que é um dos melhores filtros de linha. Hoje, pra você ligar seu computador. Ligar sua TV. Ligar seus eletrodomésticos. E ter ali uma proteção. Porque, às vezes, a gente paga aqui. 90 reais num filtro de linha desse. Eu vou dar o exemplo do até mais caro aqui. 90 reais num filtro de linha. Mas você economiza ali. Num reparo de uma TV. De uma geladeira. De um computador. Que pode sair bem mais caro, né? No final. Então, às vezes, compensa você investir um pouco aqui. E ter a proteção dos seus equipamentos. Então, se você gostou desse vídeo. Já clica no gostei. Se não é inscrito no canal. Já se inscreve aí. Porque fortalece demais. Grupo de ofertas do Telegram. Também está aí na descrição. Com as melhores ofertas do mercado. Então, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou. É nóis.